Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Atenção, 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 atenção. Então, em termos de ervas, as principais coisas que são importantes para o pita é babosa, coentro, a semente do coentro, o coentro, a folha do coentro está valendo também. Leite de coco, que não é uma erva, mas faz parte da galera que a gente usa para o tapita. Água de coco também. Erva doce. Ervas não são uma coisa que no Brasil a gente tem muito para... Aí teria as coisas amargas, boldo, carqueja. Eu já falei um pouco disso no outro modo, certo? E aí, dentro do Ayurveda, a erva principal desintoxicante de pita é o Amalak. E uma outra erva super importante para pita no Ayurveda é o Chatavari. Os Paro, os Seracimusus. Isso só para a gente ter uma pequena noção, porque no módulo que vem, a gente vai falar aprofundadamente de algumas receitas que a gente vai fazer aqui, para tratar, e também de falar, a canela é isso, isso, aquilo, 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 outro. O alho é isso, aquilo, 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 outro. Em termos de cunas, em termos de ações, certo? Porque da mesma forma como nesse módulo a gente, de alguma maneira, perdeu a inocência de que Vata tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, a gente começou a olhar os cunas, certo? No módulo que vem, a gente vai perder a inocência de que a gente tem que usar canela, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente vai começar a usar o adstringente que está na canela. A gente vai começar a usar o leve que está no gengibre. A gente vai começar a aprender a usar os cunas das ervas e vai fazer alguns preparados, tipo o rádio da comare, tipo o óleo medicado, tipo coisas que são o beabade que a gente consegue fazer. Aqui é o óleo do nariz, eu estou começando a fazer um óleo para a cabeça, porque vai estar numa época mais de pita e tal. Então, aprender a navegar pelo mundo das ervas e das preparações que vocês possam fazer em casa para cuidar de si, para além desse mundo de tônicozinho, não sei o que, não sei o que lá. É super importante, mas ainda é um aspecto infinitesimal do que é a herbologia do Ayurveda. Não dá para a gente dar um passo mais importante em termos de tratamento sem a gente, primeiramente, aprender quais são os nossos equipamentos, que são as ervas. Então, até aqui, a gente aprendeu o conceito fundamental do Ayurveda, que é a Agni. A gente entendeu como a Agni é atacada por Vatapetikaf, módulo 1. A gente agora compreendeu as constituições dentro do Ayurveda e percebeu por que aqueles questionários é tudo focatrua. E aprendeu a ter uma rotina e alimentação de Vatapetikaf em termos amplos, certo? Então, agora a gente vai voltar aos nossos questionários e começar a olhar eles de novo, mesmo os que a gente fez. e vai fazer com que a gente tenha a capacidade de ver. Por que que no primeiro olhar que eu tive, agora ele é muito mais claro, certo? Então, esse aspecto de Acrítico, depois, quando terminar, vou mostrar uns dois livros aqui para vocês, para vocês terem uma visão disso mais clara. Eu queria terminar hoje a sessão com um fecho devocional, ok? Porque a gente trabalhou muito pita e isso, em um certo grau, a gravata também. Eu queria que vocês tivessem um contato muito simples, mas talvez interessante, com esse aspecto devocional, ok? Isso serve para o meu pita também. Basicamente, o que eu vou cantar agora tem algumas partes. A primeira parte é o reconhecimento de que tudo que a gente sabe até aqui e agora foi trazido para a gente por vários mestres ao longo de muito tempo. Então, basicamente, é o reconhecimento de que a gente está no ombro de gigantes. A segunda parte que eu vou cantar é falando assim. Ah, eu reconheço que no universo é importante eu ser uma forma de atuação onde as pessoas possam contar comigo, ser um apoio, ser um refresco, ser um abrigo, ser uma flor, ser uma coisa que traga luz, ser uma coisa que traga a sensação de nutrição. Vai falando 16 coisas que, de alguma forma, eu busco que no meu dia a dia eu me sinta a serviço da humanidade, da energia cósmica, qualquer coisa que seja assim. Sim, nessa postura, eu me coloco de uma maneira mais purificada. Onde a minha sensação de que o ego desse corpo daqui é o responsável por final de tudo, eu só estou, de alguma maneira, contribuindo com tudo. Aí, nesse momento, o nosso intelecto fica um pouco mais suavizado e você oferece, todo mundo dos pensamentos, a clareza do processo de consciência. Isso é muito bom para deixar Tedes mais harmonioso. Aí, depois que o seu corpo, de alguma forma, está purificado, você já reverenciou a tradição e você, de alguma forma, está com o seu intelecto menos crítico ou qualquer coisa assim, você agradece a relação que você tem com os seus mestres atuais. Certo? Não os mestres, os seus mestres, os mestres, os mestres, todas as pessoas que quiserem pesquisar, mas aquelas pessoas que você não tem o dia, fala assim, cara, se não fosse essa pessoa, por exemplo, se não fosse o Dr. Ruguinho na minha vida, dificilmente eu ia ter a possibilidade de estar aqui dessa forma. Se não fosse meu mestre espiritual, dificilmente eu poderia estar assim. Se não fosse meu pai ou minha mãe ou alguma coisa que seja. É despertar esse sentimento de apreço por todas as pessoas que são muito diretamente responsáveis pelo nosso aprendizado e pelo nosso processo de amadurecimento. E no final, é um processo onde, de alguma forma, a mente se dissolveu e você só está, de alguma maneira, conversando com os anjos. Eu estou traduzindo isso para a nossa cultura, não é nada disso, mas é só para dar uma ambientada e vocês terem uma noção, tá? E nesse momento, a sensação é apenas de gratidão, é apenas de estar, de alguma maneira, comunhando com o divino, sem que já não tenha mais nenhuma sensação de que você está no céu. Só existe o céu, só existe a sensação nesse sentido, ok? Então, isso vai levar um tempo. Não é curto. Eu peço que vocês fechem os olhos. E, eventualmente, se quiser sentar, deitar, dar uma relaxada e tal, tá de boa. Vai apagar a luz? Não vou apagar a luz, não. Mas, se vocês quiserem deitar, pode deitar numa boa. Só me sentar, só para eu saber o que eu sou de olho, que eu sou uma pessoa que vem me buscar. Ah, é sete minutos. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.